Nesta quarta-feira, um homem foi morto após uma tentativa de assalto. Segundo informações da 4ª Delegacia de Polícia de Novo Hamburgo, a vítima, uma senhora de 60 anos, reagiu à ação do bandido que tentou furtar a sua caminhonete S10 e levá-la como refém. Apesar de ter tomado uma atitude corajosa, a senhora acabou baleada na perna e o assaltante, sem sucesso, fugiu. Graças à ajuda da comunidade que presenciou a cena, a guarda municipal conseguiu identificar o homem, que ao perceber que estava cercado, disparou mais de seis tiros contra os policiais. O rapaz não se rendeu e, após a troca de tiros com os policiais, acabou sendo atingido. Ele foi encaminhado para o Hospital Municipal de Novo Hamburgo, mas não resistiu. A vítima foi internada e não corre risco de vida.